Nós estamos falando aqui com o Flávio da AES Eletropaulo. Ele vai explicar um pouco para vocês, né, sobre no que constitui esse trabalho da Eletropaulo hoje aqui na Feira da Cidadania. Flávio. Bom dia. Bom, hoje a gente está fazendo um trabalho de conscientização sobre o uso seguro e consciente da energia elétrica. Além disso, a gente está dando dicas, está tendo um vídeo agora com o caminho da eficiência energética, né, e a gente faz uma apresentaçãozinha para o pessoal aqui também. As maiores dúvidas que o pessoal tem é os cuidados que tem que ter, né, como acontece muito acidente aqui na região com o público, principalmente crianças tentando resgatar pipa de fios elétricos e nas construções também, a AES Eletropaulo faz esse trabalho de conscientização para evitar acidentes e também ajudando o meio ambiente quando fala sobre dicas de consumo de energia. Com isso a gente ajuda o cliente a economizar energia e ajuda o meio ambiente também. Nós vimos também que vocês têm aqui um preparo aqui. Você pode falar um pouco sobre esse preparo que vocês têm aqui, sobre essa amostra? Então, é uma apresentação lúdica que a gente faz, onde a gente fala sobre a segurança dentro de casa, fala com dicas de consumo de energia também, e aí depois a gente volta um pouco para o lado da rua, para o lado externo, que aí as pessoas podem ter mais os devidos cuidados para não acontecer nenhum acidente, entendeu? A maior dúvida dos clientes é realmente os cuidados que tem que ter. A gente tem o serviço também sobre segunda via de conta de luz, alteração do cadastro do cliente, tudo isso que a gente está realizando aqui hoje. Bom, nós trouxemos aqui as dicas de segurança, tanto para a gente diminuir o número de acidentes na rede elétrica, quanto nós trouxemos também o serviço de segunda via e vários outros serviços, que é o Totem, né? Ele é autoexplicativo, ele pode pedir emissão de segunda via, religação, alterações cadastrais diversas. Nós solicitamos isso porque aqui é uma região mais afastada e para trazer esse serviço, esse bem para eles aqui, para valorizar o nosso trabalho também, tanto quanto do lado da segurança, quanto do lado dos serviços também para a população. Uma mensagem sua, assim, para quem procura esse tipo de trabalho na Feira da Cidadania? Bom, é muito gratificante trabalhar com a população, trabalhar com a segurança com a população em si, e para a Eletropaulo, para a ES Eletropaulo, uma das empresas distribuidoras de energia maiores da nossa...